Música São bonitas? Ninguém discute. Mas será que com a nova gripe, frutas, legumes e verduras oferecem riscos? Porque está bonita, não é que você vai pegando e já usando. Nós convidamos este médico infectologista para responder algumas das perguntas mais frequentes sobre a transmissão da doença pelos alimentos. Fruta como essa, que é a goiaba, por exemplo, tem mais possibilidade de ter o vírus. Lava com a água de pão, na água corrente, depois enxágue, porque o alimento está higienizado. Se por acaso eu pegar um alimento contaminado e levar para a minha geladeira, este vírus permanece ali? Como a geladeira é um ambiente mais úmido, mais frio, ele pode permanecer por um tempo maior, mas naquele alimento contaminado. O especialista também explica que o vírus não tem como se deslocar sozinho. Se a pessoa tossir onde o vírus caiu, expelido por aquela tosse, ele vai ficar ali até morrer, ou então até ser limpo o local. E cozinhar mais materiais? Não precisa cozinhar, além do normal. Pode preparar o alimento normalmente, que já é o suficiente para matar o vírus, se ele tiver ali presente. Outra recomendação, abrir as janelas na hora de preparar os alimentos. O ambiente arejado dificulta a circulação do vírus e cuidado com aquelas dicas dos tempos da vovó. A melhor alternativa para eliminar o vírus ainda é uma conhecida mistura. Para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. O teor de cloro indicado é de 2 a 2,5%. Em seguida, você coloca os legumes, as verduras. Aí você vai deixar nessa solução de 10 a 15 minutos. Aí após esse tempo, você vai promover o enxágue novamente em água corrente. E aí está pronto para ser servido. 100% seguro, ninguém consegue ficar. Mas seguir essas dicas já é uma grande ajuda para evitar a proliferação do vírus. 100% seguro, ninguém consegue ficar.